Rapaziada, ai rapaziada, satisfação da escolha neta, aqui é tudo uma brincadeira, eu dei uma vacilada, tá ligado? Geral aqui sabe que o filho é meu, tá ligado? É só uma vacitação, não, tem que falar porque como? A minha mina, ela é lá que casa, ela desiste os vídeos, tá ligado? Então vamos ficar falando essas pareiras aqui na roda, ela vai falar merda pra mim, tá ligado? Não, tem que falar merda, porque a gente fala assim, todos os filhos, toda vez que vem aqui na roda, o filho é teu, o filho é teu, o filho é teu, o filho é teu, o filho é teu Caralho, mano, sabe que não, tem que passar aqui pra escritura, que tem gente que leva isso aqui pra vida verdadeira, tá? Acho que é verdade, sabia me explicar, que eu vacinei na parada, mereci a moca, e essa porra aí meu é o rap, caralho Eu posso ouvir o amém? Vamos lá, quem começa? E eu começo, Natan responde, que eu vou chamar dois MCs pra cair no break, break, o que que vocês querem ver? Sante! O que vocês querem ver? Sante! Tudo no teu pote, 4x4 Aí Natan Foi eu no Ipapá, a rima é a derilha, se acostuma é a única coisa que tu vai ganhar na tua vida Aí menor, eu não queria te gastar, mas o teu sapato é igual o carro do Neymar Aí, tu tá fudido, tô ganhando outra coisa na vida, com tu rimando, dor de ouvido Coeta, chato pra caralho, tu sabe que tu fala gracinho, isso aqui é meu trabalho Tá se achando só porque é famoso, agora eu vou rimar contigo porque eu sei que é baba ovo O papo é reto, agora é retinho, esculacho, isso só vai me ganhar quando você crescer cabelo no saco Aí menor, sabe que o fato que tu deu na batalha foi o pior Coeta, 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 coeta o salário mínimo, eu também trabalho, agora eu vou limando tudo que eu sei que é ruim é pra caralho, eu trabalho no mundial, agora se ajoelha com essa calça aí, então vem mamãe pau, tu é menor, sabe que o papo que tu deu novamente foi o pior, olha só minha nova vez, esse luta entorna, porque tu fica no mundial lá botando no estoque ovo de codorna, tu tem é panela, agora eu vou limando tudo que é um sequela, geral tá gritando agora, eu tô vendo agora, fala aí meu mano, quem aí tá te comendo? Ei, tu tá se enganando, se eu tivesse panela novamente eu tava te fritando, qual é a menor? Tu tá fudido, tu abre o teu cu e vê se fritar um ovo cozido. Panela é pra caralho, pô. Atende a rima, no meio de panela, vem sozinho com a minha mina, ali fazendo dread, só na correria, tu tá dando papo tosco aí só de hipocrisia. Papo de croquisia, papo de croquisia, eu também não, agora eu falo como tatia. Papo de croquisia, agora tu vira meu fã, papo de croquisia, quando eu vento meia tu, irmão. Tu é animal, tu tá panguando, não vê que tu fala merda e quando eu rio muito vem até aqui assim, gritando. Tu é menor, tu fumar maconha, bebe tua vodka, mas só passa vergonha. Aí novinha, desculpa aí, o papo é reto, meu mano, eu sou a criança do jacari. O papo é reto, agora tu não é de índia, aperta aí, então vira um alienígena. Aí procura a tua cura, procura a tua cura, o teu cristal é fraco, sabe, ninguém atura. Falei aqui que ninguém te atura, tu vem do ocari, vai lá na caixa d'água e me procura. Entendei, caixa d'água do ocari, o papo é reto, agora eu mando aqui, aqui. O papo é reto, agora eu vou falar, tu veio com a roda, só esqueceu a blusa pra passar. Essa foi a quarta batalha da noite, do meu lado direito, Natan, do meu lado esquerdo, Rian. Então barulho e mão pro alto aí, só pra quem curtiu a rima do meu lado esquerdo, Rian. Barulho e mão pro alto, só pra quem curtiu a rima do meu mano, Natan. Fale a próxima fase. Fale a próxima fase.